O Brasil tá no rumo certo, então bora relembrar O que o governo já fez pra nossa vida melhorar O Brasil tá no rumo certo, então bora relembrar O que o governo já fez pra nossa vida melhorar Salário mínimo aumentou, agora é lei E vai seguir aumentando acima da inflação Também tem a lei da igualdade salarial E o Zé Gotinha tá de volta pra apoiar a vacinação O Desenrola tá ajudando, nova regra fiscal Olha o pibão! Tem também o Desenrola do Fies com mais emprego, renda e redução da inflação O Brasil tá no rumo certo, então bora relembrar O que o governo já fez pra nossa vida melhorar O Brasil tá no rumo certo, então bora relembrar O que o governo já fez pra nossa vida melhorar O Minha Casa Minha Vida tá de volta pra família Ter sossego e conforto pra morar Tem o Pronacir, o Paz pra segurança E também o PA pra segurança alimentar O Novo Pag, o Bolsa Atleta Mais médicos, farmácia popular Tem o maior plano safra da história Apoiando agronegócio e agricultura familiar Escola conectada, escola de tempo integral Apoiando educação, a gente segue nessa estrada Lê Paulo Gustavo e Aldeblanc pra cultura E o compromisso nacional, criança alfabetizada Bolsa Família Apoiando o Paz pra segurança E apoiando agronegócio e agriculturafs E apoiando agronegócio e agronegócio